Hoje em dia, vejo o guarda-reis muitas vezes a hesitarem, a irem devagarinho a tentar socar, enquanto que, nesse tempo, as coisas eram feitas de outra maneira. O guarda-reis tinha que ser dono e senhor do seu espaço e tinha que impor respeito, quer aos defesas, quer aos colegas. O guarda-reis dizia, é minha, era bom que se estessem todas de frente, sob pena de ficarem com alguma dor de cabeça. O guarda-reis, derivado à sua estrutura, que para a altura também era enorme, foi sempre muito bom ao jogador, sempre muito seguro, tinha uma grande presença, era muito elegante a jogar, equipava-se a rigor, tudo isso dava uma grande presença ao Costa Pereira, o qual, por vezes, intimidava os avançados. Era um guarda-reis inteligente, culto, já taticamente evoluído para o tempo. Em primeiro lugar, Costa Pereira, o guarda-reis do Benfica, que fez, segundo a crítica, excelente transmissão a Edimburgo, de tal maneira que só se for um golo que foi suficiente para quem a equipa dos encarnados venceja a primeira mão da eliminatória da Taça dos Campeões Europeus. Costa Pereira, além do chapéu que é muito bonito, vem com um aspecto muito satisfeito e há cerca do jogo a propósito. Há cerca do jogo, não há dúvida nenhuma, que o Benfica encontrou muitas dificuldades para vencer. Disparou ao Benfica uma equipe de grande categoria, que, na realidade, durante todo o encontro, essa equipe não teve sorte em finalizar alguns lances. Mas, todavia, o Benfica também se pode queixar disso. Pois é, uma coisa, Costa Pereira, os avançados escoceses deram-lhe muito trabalho? Deram-lhe, sem dúvida. Eu cheguei ao fim do jogo completamente exausto. Sim. Pois é, chegou um telegrama à Lisboa acerca de uma possível lesão que você teria e que talvez o impedisse de alinhar. Foi realmente a lesão que eu contrai no jogo aqui contra a Académica, que se veio agravar no último treino, no primeiro treino que eu fiz na Escócia. A lesão agravou-se e eu estive ainda nas contingências de não poder alinhar. Mas, ao fim e ao cabo... Ao fim e ao cabo, depois do tratamento e com uma enjoelheira elástica, consegui alinhar. Em resumo, vitória justa do Benfica? História justíssima do Benfica, mas com muitas dificuldades aqui para poder passar a eliminatória seguinte. Com certeza. Quer dizer, nós íamos fazer exatamente essa pergunta. O facto do Benfica ter ganho em Edemburgo, não quer dizer que esteja assegurado à qualificação. O Benfica não pode encarar este jogo com muita vontade. O Benfica tem que encarar este jogo com o espírito de maior responsabilidade com que encarou o primeiro encontro. E tenho a impressão que se o jogo for encarado dessa maneira, o público benfiquista e o público português que assistir a este encontro, não há dúvida nenhuma que vai assistir a uma verdadeira noite de futebol e de ótimo futebol praticado pela equipe da Escócia. Pronto, então Costa Pereira, muito obrigado pelas suas palavras para a Rádio e Televisão Portuguesa. E parabéns pelo seu comportamento e pelo comportamento da sua equipe em Edemburgo. O ponto mais alto da carreira de Costa Pereira é também o ponto mais alto da história do Benfica. Acontece nas épocas 60-61 e 61-62, quando os encarnados conquistam duas taças dos campeões europeus consecutivas. Numa equipa que se destacava pela tremenda capacidade atacante, o guardião foi o fiel da balança. Fonte de tranquilidade para toda a equipa, Costa Pereira foi por diversas vezes decisivo na contabilidade final dos jogos. Exemplo acabado disso é a forma como impede repetidamente o Barcelona de chegar ao empate na final de Berna, em 1961. Para muitos, Costa Pereira é por esta altura o melhor guarda-redes da Europa. Costa Pereira é um dos pilares do Benfica Europeu, o bicampeonato. Não só nas finais, mas pelo menos nas finais, porque há esses jogos que ainda se podem ver integralmente, os dois finais, final de 61 com o Barcelona e a de 62 com o Real Madrid e o Costa Pereira é um grande guarda-redes. Quem visualiza esses jogos, percebe-se a qualidade do Costa Pereira. O Alberto de Costa Pereira foi extraordinário. Aliás, foi em quase todos os jogos, mas nos jogos decisivos, jogos importantes, o Alberto de Costa Pereira era realmente uma figura fantástica. O Costa Pereira, nesse jogo, o Barcelona fez duas de três achados. Duas de três achados, arremato, o coxif. E foi isso aí que garantiu. Mas eu penso que garantiu a final, foi realmente esses dois jogos do Ipeste e Inglaterra. A equipa do Ipeste tinha uma equipa fabulosa. Como fabulosa, era a equipa do Tottenham. Tinha uma avançada decente, que era o Bobby Smith, que era um tipo com um metro e noventa e tantos. Que era um... Que era... Aquilo era um tanque. E nesse dia o Costa Pereira jogou a sair, a socar a bola, nas intervenções que teve. Especialmente. O primeiro espanto foi, foi com o Barcelona, não é? É certo que com o Barcelona, aquilo foi uma leiteira perfeitamente espantosa. Quer dizer, temos que reconhecer, nunca se viu tanta bola à trave. A bola... Batendo a trave, batendo a cabeça do Cresto da Panela e ficava... Ali em cima do Ipeste da Baliza. Também. Não interessa. A verdade é que três, o Benfica meteu. Bem, e os outros não meteram três. Portanto, o Benfica ganhou. E foi campeão europeu. Mas, nunca ninguém considerou que o Benfica fosse o verdadeiro campeão europeu, nessa altura. Só que o Benfica começa tumba-tumba, 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 no ano seguinte, a ganhar, a ganhar, a outra passada a gostar, a outra passada a gostar. E aí, de facto, o Benfica passou a ser... Não, não. Ele é o campeão europeu. Eles são os melhores na Europa. O Benfica está aí, fez defesas extraordinárias. Recordo-me perfeitamente que era um remato de Puskas, que era um remato de gente, por exemplo. Defendeu já em extremos, já na última fase. Foi um jogador, como eu disse, determinante, porque a sua presença, embora tenha sofrido três golos, não podemos esquecer do potencial do Real Madrid, da sua grande categoria, e eu diria que o Costa Pereira esteve exatamente à altura daquilo que era a equipa do Benfica, ou seja, com uma grande grandeza, com uma grande determinação, que no fundo era a panagem, de toda essa geração, trouxe grande sucesso ao Benfica. Saí e vivi já com entusiasmo. Saí, os campeões europeus já foi outra parte, para lá, outro, já outra etapa da minha vida. Aí eu já era casada, era tudo a telefonar para casa, a minha casa também se enchia de gente. Saí, os amigos, juntava-se tudo lá em casa. Eu fugia, eu ia para a Marquise, para não me ver, só via, golo, golo, lá me deu. Era um entusiasmo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.